É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o Dezin CK, o brabo da putaria Vem, vem, vem Sou da favela, eu sou Dormirante lá da baixada, antes morador Agora roncada, quebrada, se chama eu vou Diz XJ na sua casa, pede por favor Diz que quer ser minha namorada Vários falam mal de mim Inveja e conspira é ferro nenhum Pra quem fica de fofoquinha Quer paulada, toma, toma Quer paulada, toma Mas não se esquece, o Dezin não se apaixona Quer paulada, toma Quer com força, toma, toma Quer paulada, toma Quer com força, toma, toma Mas não se esquece, o Dezin não se apaixona Não se apaixona, não se apaixona Não se apaixona, não se apaixona Esse é o Dezin CK, o brabo da putaria Vem, vem, vem Sou da favela, eu sou Dormirante lá da baixada, antes morador Agora ronca da quebrada, se chama eu vou Diz XJ na sua casa, pede por favor Diz que quer ser minha namorada Vários falam mal de mim Inveja e conspira é terror nenhum Pra quem fica de fofoquinha Quer paulada, toma Quer com força, toma, toma Mas não se esquece, o Dezin não se apaixona Quer paulada, toma Quer com força, toma, toma Quer paulada, toma Quer com força, toma, toma Mas não se esquece, o Dezin não se apaixona Não se apaixona Não se apaixona